Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Anderson Gôngora, eu sou treinador do Desportivo Brasil Sub-17, auxiliar do profissional, Head Coach de uma empresa de intercâmbio. Hoje a gente vai falar com a Laís, que é a psicóloga do esporte, da qual eu tive o prazer de trabalhar. Conhecimento acima da média em relação ao assunto que nós vamos falar, que são os treinadores e do treinador. Olha ela aí. Laís, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Anderson, tudo ótimo e você? Tudo jóia, tudo tranquilo, minha amiga. Obrigado mais uma vez, em nome do La Tática, né? A gente agradece de ter profissionais do teu nível, né? Hoje representando aí o Ituano no profissional e as outras atividades também que você pode salientar aí. E obrigado por aceitar o convite, que a gente faça uma boa apresentação de tudo que a gente falou no tema lá, tá bom? Bacana. Eu quem agradeço, acho que pro pessoal que tá entrando, eu queria comentar da nossa experiência juntos trabalhando, eu enquanto psicóloga e você enquanto treinador do Desportivo Brasil, que foi muito bacana. E um dos motivos de eu ter aceito é por causa dessa nossa parceria, que foi muito legal. Você é um treinador que tem uma cabeça super aberta, que entende o jogador, as necessidades do jogador. Então, eu aceitei de primeira esse convite. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. É isso aí. Ô, Laís, então, além de hoje você estar no profissional do Ituano, quais as atividades hoje que você também tá exercendo? Então, no contexto geral, eu sou psicóloga do esporte, né? Dou aula em pós-graduação, em MBA, atendo atletas de diversas modalidades em particular. E no Ituano, eu tenho um papel de psicóloga do profissional e eu coordeno o que acontece na área da psicologia do clube como um todo. Então, eu tenho uma psicóloga, a Isabela, se tivesse tido um beijo, Isa, super parceira, que trabalha nas categorias de base, me ajuda demais. E temos mais dois estagiários que são de uma parceria que o Ituano tem com a SEUNSP, que é a Universidade Itu. E aí, eu coordeno o trabalho de todo mundo lá. Então, é um departamento enxuto, mas bem bacana. A gente consegue abraçar bastante atividades. Legal, bacana. Então, assim, pra quem tá assistindo aí, a Laís também comentou, né, do case que a gente teve no Desportivo Brasil. E foi muito legal porque, assim, eu me identifiquei bastante com o trabalho, principalmente nessa questão multidisciplinar, que a gente vai falar bastante hoje do treinador, né? O quanto a gente tem que estar juntos nas decisões de algumas questões do planejamento, enfim. Inclusive, o Dudu tá aí, né? O Dudu Nardini. Mandou um abraço pra ele. Foi o nosso atleta lá. Um beijo! Foi o meu atleta também no Ituano. Isso. É, bacana. E o legal é que, assim, a sinergia era muito legal, né? E vai ser bacana a gente falar disso, porque não tem como o treinador pensar somente na parte de campo. A gente tem que enxergar o atleta como um todo, no ambiente sistêmico, né? E quando a gente fala de sistêmico, a gente fala do que aflinge o atleta dentro e fora do campo, quais são os limites que nós temos que trabalhar em cima deles. Enfim, mais ou menos dentro desse assunto que a gente vai seguir, né? Então, devido às apresentações aí, né? Obrigado mais uma vez. E, aqui, mais uma vez, não é um entrevistador, né? É um treinador falando com a psicóloga. Então, acho que vai ser mais uma troca de ideias do que outra coisa, né, Laís? Muito rico. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito rico. Isso aí. Vamos lá. Partindo de um princípio, pra gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar 30 minutos das competências do atleta. E, depois, a gente vai encerrar falando das competências do treinador, tá? Partindo de um princípio de entrada do atleta, né? Vamos pegar esse atleta lá no início, Laís. Aquele menino que sai de casa, teve uma rotina de treino-casa, treino-casa ou rua-casa, né? O menino não estava ainda preparado pra algumas rotinas, pra algumas regras. Então, como que você vê, primeiramente, aí, essa adaptação? Além da gente falar do atleta de sucesso, a gente tem que falar como ele vai chegar no sucesso, né? Exatamente. Então, pontuando aí nessa questão da adaptação que ele tem que fazer de saída de escolinha, de projeto, pra entrar num clube. Onde ele tem regras, onde ele tem limite, onde ele tem horários, disciplina. Como que você enxerga essa transição do menino que entra dentro do clube, Laís? Perfeito. Você falou uma coisa muito importante. A gente escreveu como tema o atleta e treinador de sucesso, mas ele tem um caminho. Ele não nasce vencedor ali. Ele tem um caminho de formação. Então, é importante a gente falar o que ele precisa nesse caminho pra chegar nesse sucesso. Então, esse atleta que sai de casa, né? Com 13, 14 anos e vai morar num clube, o primeiro impacto não é nem de tempo. O primeiro impacto é viver sem a família, né? E é muito delicado esse momento, porque inclusive o atleta pode não conseguir se adaptar, inclusive entrar em depressão pela falta daquelas pessoas que conviviam com ele a vida inteira. Então, ele primeiro tem que se adaptar a viver sem a família, com pessoas diferentes dele. Então, são colegas de mesma idade, mas são pessoas que ele nunca viu de várias culturas, de vários jeitos diferentes de se comportar, que ele tem que lidar no mesmo quarto, né? E no clube. Ele tem que lidar com as atividades diárias que antes, às vezes, a mãe falava pra fazer e agora ele tem que fazer por si mesmo, né? Tem horário pra tudo. As regras da instituição de convivência. E somado a isso, o novo sistema de treinamento que ele vai viver, que vai ser diferente do que ele tinha, né? Mesmo que ele tenha passado por outros clubes ou escolinhas, ele vai viver num novo sistema de treinamento, que vai exigir dele mais do físico, mais do técnico, novos entendimentos, novas regras. Então, primeiro, cognitivamente, ele precisa absorver tudo isso. Segundo, ele precisa se adaptar em todas essas áreas que são dentro e fora de campo. Então, é aí que essa parte multidisciplinar entra, de serviço social, pedagogia, psicologia, nutrição, porque a gente não pode, inclusive, de alimentação, né? De adaptação a isso. Então, que os profissionais entrem pra que seja feito o processo de transição. Não é só colocar o atleta lá e pronto, e vamos embora. A gente tem que ter uma adaptação, uma transição desse menino, um acompanhamento um pouquinho mais detalhado, pra ver se ele tá se adaptando a tudo isso. E é esse olhar, né, Laís, que muitas vezes esses detalhezinhos acabam passando batido do... Não falo no modo geral dos treinadores, mas até porque os treinadores de hoje em dia estão bem atentos com isso. Eu vejo nas categorias de base que tem tido treinadores com esse perfil multidisciplinar, mas eu vejo muitas vezes a gente não perceber algum problema que o menino tem de ordem psicosomática, que você até colocou aí. Soma tudo, né? Soma a distância da família, soma o novo ambiente. E aí, aquela coisa, como que o treinador faz na percepção daquilo que ele vê dentro de campo, que o menino não tá rendendo, ou tá tendo uma espécie de... Às vezes pode acontecer o bullying, né, nessa idade anormal, às vezes na entrada. Como que tem que ser esse diálogo e como tem que ser a percepção do treinador e psicólogo nesse momento, Laís, né, em relação a esse atleta? E como que a gente consegue trabalhar de ordem multidisciplinar essa situação? Perfeito. A relação psicologia e o técnico tem que ser uma relação muito próxima e muito de confiança, né? Eu vou compartilhar, obviamente, os atletas às vezes ficam pensando que a psicologia compartilha o que é conversado dentro das atividades individuais, coletivas com o treinador. A ideia não é essa, mas a gente compartilha impressões que eu tenho do time e dos jogadores com o treinador e vice-versa. E aí você compartilha. Olha, estou vendo o Joãozinho, puxa, ele tá... tem alguma coisa errada. E eu já percebi, às vezes, no trabalho coletivo que ele tava com a cabeça baixa. Às vezes o pedagogo percebeu. Na escola ele foi chamado a pensão. Então, isso não vai completando um quadro, uma imagem, onde a gente pode atuar. Aí eu posso chamá-lo, né? Você também pode chamar de canto. Puxa, de canto. Puxa, Joãozinho, como é que tá indo? Como é que tá indo a adaptação? E é onde ele vai trazendo pra gente. Se ele tem receio, às vezes, de falar com o treinador, ele pode se abrir com um psicólogo ou com um assistente social a respeito dessa adaptação, né? Então, mas essa conversa tem que ter sempre. Então, não sei se você lembra, toda vez da esportiva que eu chegava, não ia todo dia, mas no dia que eu ia, eu ia lá conversar com os treinadores. Sim, verdade. Porque, pra mim, essa informação é importantíssima. Lá no Ituano, eu passo por todos os setores, dando bom dia, como é que tá, como é que estão os jogadores. E aí o serviço social traz informações. E aí, quando eu converso com o Vinícius, o Vinícius Bergantino, treinador de Ituano, ele também me traz coisas, né? E aí eu complemento com as minhas visões. E aí a gente completa essa análise inicial. Mas tem que ter, não adianta... Às vezes, todo mundo fala, ah, não, mas precisa ter reunião. Precisa ter reunião. Mas, às vezes, um bate-papo esse nosso já resolve esse problema inicial. E aí a gente vai esperar uma reunião que, às vezes, acontece uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, pra se alinhar? Não. O alinhamento, ele é diário. Eu lembro que, quando tinha o processo de entrada do atleta na nossa época, sempre tinha algumas reuniões, né? De ordem, de análise, de perfil, né? Eu sei que, assim, é difícil você falar de toda essa análise, porque vai muito da linha que você segue aí, se ela é comportamental, se ela é humanista, enfim. O perfil e a metodologia do psicólogo, isso não vem ao caso. Mas, quais os pilares que você identifica nessa entrada e quais os pilares que a gente fala em questão de percepção, se o atleta tá passando por algum problema, se o atleta não tá preparado pra entrar ainda? Qual é essa visão que você tem, fazendo uma síntese, mais ou menos, da percepção de entrada do atleta no clube? Perfeito. Eu acho que a psicologia, o primeiro passo, assim, ela vai identificar situações positivas ou não. Ela não pode ser um... Ela não pode assinar, esse pode entrar, esse não pode entrar, porque não é o papel da psicologia, né? Eu brinco com os jogadores. Olha, eu não escalo ninguém pra jogar. Eu só preciso deixar todo mundo emocionalmente preparado e o treinador escolhe quem ele quer, né? É, esse medo, inclusive, né? Que os atletas têm de, às vezes, falar as coisas do psicólogo, né? É, e aí a ideia não é essa. A ideia é deixar todo mundo pronto emocionalmente pra entrar o melhor possível. E aí, quem você quiser escolher, aí não interfiro, né? E a mesma coisa na entrada do atleta. Eu não interfiro se falar, ah, não, esse não pode entrar. Não, a ideia não é essa. Mas eu identificar situações de risco ou de potenciais desse sujeito é importante. Então, eu investigo alguns pilares. Então, esses aspectos extra-campo, extra-performance, situação de família, condição socioeconômica, escola, enfim, condições dos pais também, né? Como é que os pais são. Às vezes, muitos pais usuários de drogas. Então, a gente entendeu um pouquinho, né? Exato. Eu entender desse sujeito, individualmente falando, quais qualidades ele tem, quais competências psicológicas ele tem. Então, ele é resiliente, ele é disciplinado, ele é comprometido, né? Muita coisa, claro, a gente só vê melhor no dia a dia. No dia a dia. Mas, dependendo da avaliação e do contato que eu tiver com o menino, eu consigo entender um pouquinho dessas coisas. Então, eu consigo fazer uma micro avaliação desses fatores individuais. E, por fim, os fatores coletivos. Então, se ele tem liderança, isso dá para ver em uma semana de teste dele, se ele é empático, se ele coopera com as pessoas, né? E aí, esses três pilares fazem uma avaliação interessante daquele menino. E, se ele passa, se a gente investiga algum fator que possa prejudicá-lo ao longo do processo, a gente já atua, né? Exato. Os pais já acionam o serviço social, se for escola, já acionam o pedagogo. Olha, esse repetiu cinco vezes na escola. Olha, pode ser um contor de problema nessa linha. Vamos trabalhar. Ótimo. Perfeito. Mandar um abraço para o Ramon Lima, para o Ramon Carvalho também. O Carvalho trabalhou com você e o Ramon também foi treinador, trabalhou com você. Também. Ah, fez para ele. É, entrando nesse assunto, né, Laís, você falou da competência psicológica, né? Assim, a responsabilidade que nós temos de perceber isso é muito grande, porque eu costumo dizer, e trabalhando muito com categoria de base, eu vejo 80% do tempo, anualmente, esses atletas ficam com a gente, né? Então, queira ou não queira, a responsabilidade da percepção, se esse menino está evoluindo, se esse menino está tendo um problema psicológico, ou se ele está tendo um problema de ordem extra-campo, é nossa. Porque a gente passa muito mais tempo com eles do que a família. Então, vamos dizer que a gente acaba moldando, né? E os atletas também, nas relações entre eles, né? Intrapessoal ali, no alojamento, no campo, enfim. O caráter do atleta é moldado dentro do ambiente esportivo. E aí, faz uma relação disso com as competências psicológicas que esse atleta tem que ter de suportar a pressão, que você falou, resiliência, enfim. Como que a gente consegue perceber isso e, de repente, até trabalhar em cima dessa questão? Sim. Você falou, você tocou um assunto muito importante, porque muitos atletas, antes mesmo dos 14 anos, já saem fazendo testes em clubes, saem e vão com os representantes deles por aí pelo Brasil e acabam ficando menos com os pais e muito mais com a gente. E depois que passam no clube e vão morar depois dos 14 anos, o resto dali até sub-20 profissional é conosco. Então, ele passa muito mais tempo. É uma responsabilidade social, inclusive, nossa, de formação do caráter desse indivíduo. Que, óbvio, a família está ali, mas a gente tem parte nisso. E, às vezes, a gente acha que é só no campo. E não é. E esse indivíduo, tanto que os estudos da psicologia do desenvolvimento apontam que, depois dos 12, 13 anos, é onde a gente começa a formar a personalidade, caráter, valores, se a gente vai ser mais introvertido, mais extrovertido. Todas essas condições, elas são formadas bem no momento que ele está alojado no clube. E aí, vai se fechar ali com 20, 22 anos. Então, é um período que a gente tem muita influência nesse atleta. Então, a gente pode ajudá-lo a moldar para ele ser um bom cidadão, mesmo que ele não consiga jogar futebol profissional em alto nível, mas que ele seja um bom cidadão e seja bom naquilo que ele for fazer. E você tocou num ponto importante, Laís, que essa percepção desse atleta que tem os níveis de maturação também, vamos dizer assim, porque quando a gente fala de maturação, a gente não pode levar, pelo ponto de vista, somente fisiológico. Tem a maturação mental também, do atleta que pode estar maturado fisiologicamente, o corpo do cara pode, o músculo pode estar crescendo, enfim, o menino pode estar acelerado em alguns aspectos, só que no mental, às vezes, esse atleta não está preparado. Então, eu vejo que o nível de paciência que a gente tem que ter trabalhando com categoria de base, porque assim, eu, dentro daquele perfil que a gente já trabalhou, eu percebi atletas, dentro de uma pré-eleção, por exemplo, que eu estava falando, o atleta que olha você assim, parece que ele está em campo já, sabe? Parece que o cara já está jogando, Laís. Você está falando com o cara ali, e isso eu falo no Sub-15, onde eu trabalhei ali, né? O cara olhava daquele jeito, sabe? Queria arregaçar com o jogo. E tinha atleta que o cara estava aqui, assim, olhava para cá, olhava para lá, né? E aí você já percebia que esse tipo de atleta, claro que não é um parâmetro, não é um parâmetro único de se esclarecer em relação ao jogador, de já haver um preconceito em relação a isso. Mas, a gente sabe que tem atleta que sabe o que quer, né? Nesse momento. E a curva, a curva de assertividade desses atletas é muito pequena, né, Laís? Porque se a gente vê, se você colocar 10 mil atletas aí, isso é dado da CPF. Você coloca 10 mil atletas aí, é um ou dois em cada 10 mil que chegam no profissional e garantem um sucesso, assim, né? Então, acho que dentro disso, você consegue ter essa percepção numa pré-eleção, no dia a dia? Como que é essa relação dessas competências dos atletas aí? É interessante a gente observar esses comportamentos. Esses comportamentos querem dizer alguma coisa, só que a gente não pode cair no risco de já fechar... Fechar... Fechar o... Já fechar a passão. Já fechar a análise. Ah, ele é assim e pronto. Por causa disso, porque como ele tem o desenvolvimento, a maturação psicológica dele vai até 20, 22 anos, ele tem um lapso aí, um espaço, um gap de trabalho. Então, se a gente já... Se ele apresenta, a gente consegue trabalhar ele, né? Óbvio, o atleta tem que querer acima de tudo, né? Que eu brinco que não adianta a gente... O cara tem um talento absurdo. Exato. A parte comportamental não tanto, a gente fica falando, falando isso, mas se ele não quiser, não vai ter melhora. Se a pessoa não quiser, não tem melhora. Você acha que tem um espaço de tempo para analisar isso, Laís? Você acha que tem, tipo... Ah, vamos dar seis meses para ver, vamos dar uma semana. Você acha que tem essa relação de tempo para conseguir ter essa percepção da... Se o atleta vai evoluir, se ele tem um baldinho para encher, se... Enfim, se a gente consegue perceber alguma questão de caráter nesse sentido, comportamental. O que você acha? Você acha que essa relação de tempo é grande? Eu acho que quando... Eu acho que, assim, não é fixa, mas, assim, quanto mais novo, mais tempo a gente tem que dar. Porque menos está maturado, né? Sim. Não está muito cru. Quando o atleta já é rodado, veio de vários clubes e já está com 17, 18, ele já tem que vir com um certo entendimento dos comentários. A paciência diminui, mas... Aí a paciência diminui, né? O esporte de alto rendimento, infelizmente, não tem muita paciência. E com 18, a gente tem um time menor. Até para ele, né? Porque ele precisa, dentro do nosso futebol, chegar numa Copa São Paulo e bem, eventualmente, subir profissional e aí começar ali a fazer a carreira profissional dele. Então, e muitas vezes, a gente não tem paciência de esperar. Mas eu acho que quanto mais novo, mais tempo a gente tem que dar. porque muda, é uma idade que muda demais. Cada dia está de um jeito. E aí que eu falo da responsabilidade que nós temos. Porque é fácil você, às vezes, colocar a culpa no atleta, e eu vejo muitas vezes, muitos treinadores fazendo isso na categoria de base, colocando a culpa no atleta porque ele não evolui, mas você está dando água para esse balde. E aí é esse ponto que eu falo. Não é somente a minha preocupação, Laís, que eu falo isso direto para os treinadores e para amigos que eu tenho no futebol, é a preocupação exacerbada do treinador de somente colocar conceitos de campo para o atleta. Porque a vida desse cara em campo é uma hora e meia por dia. E se a gente perceber, vamos dar um exemplo de um cara que é alojado no Desportivo Brasil que você trabalhou, o cara fica alojado dentro do Desportivo Brasil depois do treino praticamente o dia inteiro. Ele vai para a escola, volta, tem convivência entre os atletas. Se você não conseguir manipular esse extra campo com situações positivas para aumentar o conhecimento declarativo do atleta, para fazer com que seja um cara de força mental alto, eu vejo que nós estamos perdendo tempo em relação à formação do atleta. Você concorda com isso? Concordo, porque o que ele faz nas outras vinte e poucas horas depois que está entre as treinas, né? Exato. Então, nós enquanto clubes precisamos entender que essas atividades extra não é só para encher o dia a dia do atleta, o horário do atleta, mas para ensinar coisas, né? Ensinar coisas que queremos, né? Então, eu vou dar um exemplo. A gente fez um evento de caridade no final do ano passado no Itoano e o Sub-20 foi entregar numa... se chama Amai, que trabalha com autistas na região de Ito. É um evento que eu fiquei muito feliz em fazer, que é o que tem a ver com psicologia, né? É um evento que eu encabecei, fui lá pedir dinheiro para o pessoal do profissional para doar, fui lá comprar panetone, bola de futebol e eu junto com o Sub-20 a gente foi entregar. A gente trabalhou empatia, a gente olhar para o outro, entender a situação do outro e os meninos, eles abraçaram a causa mesmo, eles se divertiram muito com as crianças, interagiram e eles saíram daquele mundinho de olhar para o próprio umbigo e para o futebol só e olharam de outro modo e falaram, puxa, olha que legal, olha que legal que a gente pode fazer pelas pessoas e ter empatia por elas, entender, puxa, olha como a gente é abençoada, a gente pode tentar ser profissional e eles não, nem que eles quisessem ser profissionais de futebol, eles não podem, né? foi muito bacana e essas atividades são importantes para formatar algumas competências que eu trabalho, né? Exato, o Marcelo Lima que é nosso gerente no esportivo, ele fala uma coisa interessante, que a psicologia não necessariamente tem que trabalhar o momento, né Laís, tipo, principalmente categoria de base, vamos jogar sábado, então tem que só pensar no jogo, principalmente para a base, mas isso que você falou, é trabalhar outras, outras questões a não ser futebol, né? Aquela coisa, quem entende somente de futebol nem de futebol entende, né? Aquela frase da motricidade humana, né? Então, fazer o atleta entender outros fatores, essa questão da empatia fenomenal, fazer ele entender valores, fazer ele entender a dor do outro, né? Que eu acho que a gente se coloca pouco no lugar do outro, né? Então, por isso que às vezes há esse egocentrismo, vamos dizer, dentro do futebol, perfeito. Porque isso, isso é uma característica muito da criança que entra, Do menino que entra, ele já tem essa questão do egocentrismo, ele quer a bola só para ele, ele quer chamar atenção e como nós vamos moldar essa situação do atleta começar a pensar mais no coletivo, pensar mais no outro, né? Exato. Esse é um assunto perfeito. Perfeito. A empatia era para isso, para eu olhar para o meu colega e não, principalmente os atletas que, entre aspas, tem talento, potencial lá, todo mundo fala, nossa, você tem potencial, nossa, nossa, nossa. E ele cresce nas categorias de base com esse ego super inflado e ele não é capaz de pensar em coletivo e aí está o perigo porque como ele vai jogar num time, né? Que, lógico, todo mundo tem só os objetivos individuais, mas o objetivo coletivo ele tem que ser prioridade porque senão o time não chega em nenhum lugar e, consequentemente, ele não consegue, às vezes, os objetivos individuais que ele tem. Exato. Pegando esse gancho aí, vamos falar um pouquinho de transições entre as categorias, Laís, pensando que um atleta entra com 14 anos no clube, que é a idade mínima aí para entrar, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, enfim, como que são feitas essas transições? Vamos entender um pouquinho de categoria por categoria, vamos focar do 14 para o 15, do 15 para o 17, do 17 para o 20 e depois a gente faz um alinhamento do 20 para o profissional. Como que a gente tem que trabalhar isso? Qual que é a percepção de cada idade? Como que você vê aí esse panorama? O 14, o que a gente conversou, acho que o principal é aquilo que a gente conversou, de morar pela primeira vez sem os pais, num clube, há uma tendência de, eu brinco, de colocar as asinhas para fora, porque está sem a família, aí não quer estudar, aí o primeiro bimestre é aquela chuva de nota baixa na escola, você dá bom, você fica doido, porque eles não tem alguém falando, ó, tem que estudar nesse horário, tem que fazer, vai estudar, e estão sem os pais, eles acham que tudo bem, então, não estudar, e aí eles passam aquele primeiro momento sem estudar, né, Então, eu percebo muito em todos os clubes que eu passei, esses primeiros meses de um sub-14, sub-15, que eles começam a morar na temporada, então, de janeiro até março, há um aumento de casos extra-campo de mal comportamento grande, briguinho entre eles, ai, matou a aula, ai, não dormiu no horário, isso acontece bastante por conta desse momento que eles estão sem paz e se veem livres, e é adolescente, adolescente, né, então, a gente tem esse primeiro momento de adaptação desse atleta, a gente tem que focar muito nisso, que ele se adapte à vivência do alojamento e do clube, né, e com isso, as vivências futebolísticas que ele vai ter ali, que muitos deles nunca jogaram campeonato paulista, nunca jogaram, por exemplo, a gente tinha muitos casos no Ituano, no sub-15, a gente faz dois anos, três anos seguidos que a gente jogava contra o São Paulo na primeira rodada, e aí a gente perguntava, a maioria, além de não ter jogado um paulista, nunca jogaram contra o time grande, então, a gente também tem uma adaptação psicológica a essas vivências esportivas que eles vão ter, fechei o 14, o 15, né, acho que o 15 também vai um pouco nisso, e aí a gente continua nesse amadurecimento, né, só que aí ele começa já a entender um pouquinho a vivência em clube, né, ele começa a ter namoradinha, então a gente tenta trabalhar com esses aspectos, eles estão mais assediados nas escolas dele, não tem jeito, né, e... É o grande problema, na verdade, né, é o grande problema, esse desafio de fazer ele viver em sociedade, né, porque passa boa parte do tempo treinando, com os amigos dele dentro do alojamento, e aí ele vai para a escola, e aí, só fazendo parênteses aí, né, que é um dos grandes problemas que nós treinadores temos, que é as relações sociais que eles têm. Sim, e aí a gente tem que entender essas relações, desse atleta, família, namoradas, escola, e aí a partir dali ajudá-lo. Quando ele passa para o sub-17, aí é um foco mais assinar contrato, né, com os 16 anos, geralmente assinam o contrato, então assinatura de contrato, essa expectativa desse atleta, vou assinar, não vou assinar, mais assédio de representantes e empresários nesse sentido, especialmente que estão despontando. Então, como ele dá, outros aspectos, aí vem, terminal colegial, né, esse primeiro momento, mais mudanças corporais, então, ele está no borbulho das mudanças físicas e fisiológicas dele, né, de hormônios, etc, e aí onde mais a gente tem que trabalhar o foco, o que eu quero de verdade, porque quando o atleta entra no sub-15, olha a dor, mas isso não é uma meta de fato na cabeça, é um sonho que de repente deu certo e eu entrei no... Estou aqui. O 17 é o estabelecimento da meta mesmo, eu quero um profissional e para eu ser profissional, então o que eu preciso fazer para assinar esse primeiro contrato, para me destacar aqui dentro, para as pessoas verem que eu tenho condição. Aí o sub-17 é esse desafio, né? Exato. O sub-20 já é uma consolidação de todo esse processo, porque muitas vezes ele já assinou com o primeiro contrato, já está ganhando um salário, mas esse é o perigo, muitos atletas acham que pronto, já está certo, é só que eu digo assim, e não é só continuar assim. Exato, esse é o problema. Eu brinco com os atletas, assinar o primeiro contrato é muito fácil. Agora, ser vendido, valorizado, ou renovar o contrato com aquele clube, aí eu quero ver. É, eu vejo como, pegando esse gancho aí que você colocou, é perfeito. Você fez um panorama das categorias que eu concordo plenamente, é exatamente esse sentido que a gente tem que ter. mas pegando esse gancho que você falou do atleta já achar que algum ponto que ele, ou às vezes, não fala nem em questão de contrato, viu, Laís? Tem menino que às vezes se empolga até com o jogo que ele fez. Às vezes o cara arrebentou, fez três gols numa partida, decisiva, ou foi campeão paulista, vamos dizer, isso sobe de uma maneira na cabeça de um sub-17, por exemplo, que ele acha que os problemas da vida dele estão resolvidos, ganhando os seus R$ 1.500 ali por mês ou R$ 2.000. A gente sabe que a maioria da realidade salarial desses meninos é por volta disso e ela só vai se descambar um pouco para os times grandes. Aí você vê às vezes algum time que quer segurar um menino dá 10 pau na mão, dá 20 pau na mão para realmente segurar esse jogador. Só que eu vejo uma situação e aí pegando um gancho para o nosso assunto agora, que é a questão da resiliência, que é você suportar esses processos, suportar a frustração, suportar o êxito, porque às vezes a gente fala assim, ah, o êxito é fácil. Não, mas o êxito aconteceu uma vez. Como que você vai fazer com que aquele êxito aconteça várias vezes? Peraí, o primeiro passo foi assinar o contrato. E aí, será que está definida a minha vida? Quais as dicas em relação à resiliência que esse atleta tem que ter para ele ser um cara de sucesso, Larissa? Para a gente fechar o atleta aí. Perfeito, Anderson. Vou falar de dois pontos. Resiliência e, na minha opinião, determinação no sentido de consistência, porque não adianta esse atleta performar bem em seis meses, um ano. O que eu enxergo muito, o que eu vejo no alto rendimento, no profissional, dos atletas que estão nos times maiores ou lá fora, são atletas que conseguem ser alto nível durante um tempo. Não é um jogo ali e daqui só um ano depois vai jogar bem. O cara que consegue ser consistente nessa performance. Então, eu enxergo que a determinação em manter essa performance sempre ali num nível bom, não entrar nessa zona de conforto, nessas armadilhas do sucesso que eu chamo e começar a um celular, que aí não vai chegar. E a resiliência, porque aí eu vou falar da virada 20 profissional, 23 profissional, enfim, essa virada ela é muito complicada, porque ele passa a jogar com pessoas e aí qualquer idade pode ser um cara mais 10 anos, 15 anos mais velho que ele, extremamente mais experiente ou fisicamente mais... E com uma realidade totalmente diferente a dele, né? Então, tem alguns perigos, por exemplo, ele achar que, nossa, eu já sou jogador profissional e começar a ir na onda de quem ganha mais e acaba gastando mais também e ter... Exato. E começar a gastar... Eu tinha atleta que em algum clube aí que eu já trabalhei que pegava vale no meio do mês porque já tinha torrado tudo, porque acompanhava os atletas que gastavam mais, ele gastava junto e aí embora, né? Então, não se perder nesse processo, entender que ele ainda ele ainda é da base, né? Ele é sub-profissional, mas ele ainda é da base. Ele é sub-20, ainda sub-23. Exato. Então, e aí ele vai... E aí ele, antes, ele era o fera da base que jogava todo jogo, metia gol, não sei o quê, ele vai cumprir grupo, vai ser plantel, né? Até muitas vezes nem relacionado ele vai. Exato. faz parte, né? Exato. E faz parte. Então, acho que ele entender esse processo. Eu explico a você, olha, faz parte você não ir pro jogo, né? Você tá vendo agora? E às vezes, muitas deles não entendem, eles acham que não, então não tá me aproveitando, não gosta do meu trabalho. Não, faz parte do processo de subida. Não, eu vejo, eu vejo mais a fundo ainda, Laís, no sentido de, por exemplo, que não é só o financeiro ou só o sucesso que define um atleta ser resiliente. Porque se a gente for ver, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o que o Cristiano Ronaldo tem pra conquistar? O cara já é milionário, já conquistou vários títulos de melhor do mundo, já foi campeão de Eurocopa, já foi campeão dos clubes que ele passou, só que o cara quer ser melhor todo ano, né? Como fazer uma resiliência, como definir o que é resiliência? É olhar pra um cara desse, né? É você ir mais além do que somente você buscar o futebol como fonte de renda, vamos dizer. Porque muitos, e é essa identificação que a gente tem que ter, o atleta que muitas vezes entra dentro de um clube ou o pai coloca o menino dentro do clube, achando que ele vai ser a salvação da família, né? Ah, ele vai salvar a minha vida, vai salvar a família. E às vezes cai nesse erro, porque às vezes não sabe identificar isso e começa a dar valor pra outras coisas, a não ser aquele valor verdadeiro que ele tem que ter de realmente ser o melhor, de realmente jogar cada jogo dando a vida, né? Eu vejo muito por esse lado que é difícil a gente ver isso com alguns atletas, né? Perfeito. E aí eu falo de outras duas competências que a gente trabalha, que eu acho importante do que você tá falando, é busca pela excelência. Então, todo dia ser melhor do que o dia anterior, essa busca faz um atleta de alta performance, né? A busca da excelência. E uma outra coisa que você falou, é busca pela excelência e... Ah, eu já vou conversando que eu vou me lembrar. Mas a resiliência é uma perna só disso, Anderson. Ele tem que lidar com essas dificuldades que aparecem no profissional, mas lidar com isso e passar por ele, não deixar afetar a cabeça, o foco daquilo que ele quer, né? Ah, eu lembrei isso. Ter objetivos bem claros, ele ser focado numa motivação intrínseca. O que que é isso? Motivação intrínseca é pelo meu sonho, é pelo meu desejo, é pela minha vontade de vencer, né? A extrínseca é a fama, dinheiro, etc. Exato. Quanto mais o atleta é movido pela motivação extrínseca, mais... Não que ele não possa ser, óbvio, que de fama, dinheiro, os atletas gostam. Mas quando ele for movido mais por isso do que pela intrínseca, ele cai numa armadilha. Porque aí ele se incomoda, ele se perde no caminho, porque o externo é mais importante. A vontade de vencer e de melhoria contínua, ele tem que ter todo momento. É isso que vai fazer ele chegar lá. Que interessante. Que interessante. Eu trabalho, acho que já faz uns 10 anos nessa categoria sub-17, eu trabalho muito com os meninos que já fazem contrato e muitas vezes até pulam, viu, Laís? Tipo, nem passam pelo sub-20, às vezes vai pro profissional. e vejo que os valores muitas vezes extra na cabeça deles é muito mais importante do que o foco dentro do campo, dentro de um conceito. E, pô, eu vejo às vezes um atleta que isso é o diferencial. Falando do sucesso, né, pra gente fechar o atleta aqui, falando do sucesso, é esse cara que nada vai atrapalhar ele, né? É um cara que tem um plano, é um cara que conversa com o preparador físico, meu, eu tô mal fisicamente, o que que eu preciso fazer pra melhorar? O cara que conversa com a psicóloga, o cara que vai no analista de desempenho e fala, cara, eu tive 10 desarmes nesse jogo, por que que eu fiz 2 nesse? Sabe? Eu preciso melhorar. Sabe? E isso que vai fazer diferença, meu, e muitas vezes os atletas não percebem que não é o fator técnico que faz a diferença lá em cima, não é o cara que tecnicamente é bom, é o cara que consegue suportar a pressão, consegue suportar frustrações, consegue suportar uma derrota, e não tá ali aí, mas é o cara que tá focado, é o cara que vai conseguir chegar no objetivo dele dentro dessas competências que a gente elencou aqui, né, Laís? Sim, com certeza, e só pra complementar, eu vejo muito que o atleta, ele foge desse tipo de procura que seria ideal, na minha opinião, procurar as pessoas para mais informação, para melhorar, ao contrário, ele quer esconder os defeitos dele para debaixo do tapete, ele não quer que as pessoas percebam, né, a gente chama de mindset fixo, é um cara que, ele acha que é importante o seu talento, é importante o seu talento e esforçado, ah, é uma palavra até ruim, né, porque parece que eu não sou talentoso, sou esforçado, né, É, exato. O cara se quer, quer sem esforço, chegar lá e não quer mostrar que tem defeito, como assim eu tenho defeito, não, que isso, né, e aí joga a culpa para o outro, para o esquema tático, eu vejo isso muito, é, e ao contrário, ele devia ter um mindset fixo que a gente chama de crescimento, que é, o que eu preciso para melhorar? Me dá mais coisa. Zona de conforto, sair da zona de conforto, sempre. Exato, mas atleta não gosta, atleta, atleta quer ficar na zona de conforto. É, para ele, aquele momento é ideal, né, mas, só para a gente fechar, Laís, para a gente partir para o treinador, que a gente acabou estendendo no atleta, né, a gente trabalha tanto com o atleta que acaba meio que fugindo um pouco, mas, perfeito, e por isso que a gente vê tanto jogador profissional aí, que às vezes a gente olha ali e fala, cara, como esse cara chegou no profissional, né, tecnicamente, às vezes ele não, não responde muito bem e tal, mas é um cara que muitas vezes a gente não sabe como ele, como ele foi, como foi a persistência dele, como foi o perfil que, que ele foi obediente, que ele foi um cara de mindset de crescimento, saiu da zona de conforto, às vezes o conhecimento declarativo do cara é, é, muito acima, enfim, e isso faz com que o cara joga, a gente não precisa ter 11 jogadores técnicos dentro do jogo, 11 caras extremamente talentosos, que vão resolver o problema somente com bola, a gente precisa ter vários perfis dentro do campo, que a gente, é essencial para montar o coletivo, né? Exato, e por isso que a gente vê muita gente com, com puta de um talento, e que não dá certo, ou que podia ter ido mais longe, chega num nível profissional, mas você pensa, nossa, o cara tem potencial para ir mais, e não chegou, exato, por conta dessas questões, para mim, muito de comportamento, muito mentais, né? Exato. Olha, Laís, vamos partir para o treinador agora? Perfeito. Fechamos a questão dos atletas, vamos partir para o treinador de sucesso, né? Acredito que é muito semelhante à vida do atleta, né? Porque basicamente passa por várias questões, mas tem um fator diferencial que ele conduz o processo, né? Então, para conduzir o processo, a gente vê que se o cara não tiver um perfil multidisciplinar, e aí eu queria que você exemplificasse para a gente, o que é essa sinergia que tem que ser treinador psicologia, treinador pedagogia, treinador fisiologia, enfim, como tem que ser esse discurso no olhar sistêmico, né? No olhar do todo, para a gente fazer evoluir o atleta em si, e para a gente ser treinadores de sucesso também. Sim. Uma vez um treinador falou, olha, fora de campo eu não cuido, não precisa me perguntar nada, uma vez ele falou para mim. E aí eu falei, ai meu Deus, e aí, por que isso é um problema, né? Porque ele é o líder, ele é o capitão do nosso barco, ele que vai dizer se a gente rema para a direita, se a gente rema para a esquerda, e se ele não quer olhar para, porque assim, o atleta não é uma máquina, não é uma peça, ele, como a gente falou, ele é um indivíduo com várias áreas na vida dele. Se eu não estou, se eu, treinador, não estou atento, eu perco o rumo desse barco, porque o barco começa a patinar, porque o atleta vai para um lado, você nem está sabendo, às vezes, né? Às vezes fora de campo está um monte de coisa errada, está se perdendo, e às vezes o treinador não tem essa noção, porque ela talvez nem queira se envolver, ou talvez, enfim, queira focar mais em campo. Acha que não é da alçada dele, né, Laís? Acha que não é da alçada dele, né? E é, é demais, assim, tem uma história que contei outro dia, que é do professor Fábio, que está no Inter, que foi no Desportivo Brasil, foi no ano que a gente foi candidato, meu amigão. Ele, um dia, o pedagogo chegou para ele e falou, olha, os meninos estão faltando muito na aula de sexta, eles vão com ônibus, mas eles faltam. Um dia, ele simplesmente ia avisar ninguém, apareceu na escola de sexta-feira. A gente fazia. Nunca, é, não, mas, você não tem noção, parece uma coisa pequena, mas ela é muito importante, porque os meninos não faltaram mais na sexta-feira. Então, a liderança, quando o atleta entende que o treinador está de olho nessas áreas, o atleta faz muito melhor isso, faz muito melhor as coisas fora de campo. Perfeito. Se ele percebe que o treinador apoiar a psicologia, ele vai, não se atrasa, participa, né? Quando o treinador não apoia, o atleta percebe. E aí, começa o boicote, né? Começa a não ir, atrasar, fazer brincadeirinha. Então, eu acho que, não pode terminar, desculpa. Então, todas as áreas, é, a fisioterapia, né? Puxa, dá uma passada na fisioterapia, que eu brinco que, às vezes, com o atleta que lesiona grave, parece que sumiu do, parece que morreu do clube, né? Exato. Porque ninguém sabe o que está acontecendo com ele. Não, fantástico. Passa na fisio, putz, e aí, fulano, como é que você está? Vamos, que eu quero te ver. fantástico. Isso não tem preço, porque eu posso fazer isso, mas eu sou psicóloga, coisa diferente, ou é o treinador dele fazer isso? Então, passa lá na fisio, passa lá nos lugares, né? É, esses tempos aí, o Marião, não sei se você conhece o Mário, que é treinador de goleiros, ele é um cara experiente demais, Laís. Eu aprendi com esse cara, ele já tem, acho que uns 60 anos já, e, cara, ele deu um gatilho numa roda que a gente fechou, porque todo, antes do treino, a gente fecha com o profissional, que eu sou auxiliar do, lá junto com o Hélio, né? E, cara, esse cara deu uma lição pra gente, eu nunca tinha visto esse gatilho, ele falou assim, meu, é, quantas vezes vocês passaram lá na fisioterapia, e perguntaram pro, pro teu companheiro, como que ele tá, se ele tá melhorando, dando uma palavra de motivação, uma palavra, meu, e aí, vai voltar ou não vai, né? Não só o treinador, mas o treinador ser um condutor desse processo, de fazer os atletas, se interessarem pelo outro, né? E ir lá no fisioterapia, vai lá conversar com o cara, tal, cara, é um gatilho interessantíssimo, né? E, dentro disso, Laís, eu até queria pontuar isso, eu, na minha percepção, eu acho que o treinador, muitas vezes, tem que largar essa coisa, de que ele é o, o, o deus da ação, né? Vamos dizer assim, de que ele tem que tomar todas, e, às vezes, ele acaba esquecendo que, é, ter um perfil de, de medir as decisões, é muito importante pra ele mesmo, pra ele tomar boas decisões, e, às vezes, acaba tendo esse egocentrismo, no sentido de falar assim, não, eu tomo a decisão, eu bato no peito, eu sou o cara, não sei o quê, só que quantas vezes, tanto com a Anaí, quanto com você, eu sentei com você, pra gente, pra gente definir, quem ia ser o capitão do time, né? Ó, me ajudem aqui, pra, pra falar aqui, como, como que nós vamos definir, quem é o capitão, aí vocês viram lá, ó, percebe isso aqui, o cara que é, é mais comunicativo, o cara que tem, um perfil mais técnico, um perfil, mais de agregador, um cara que, fala um pouquinho mais, enfim, é, você vê que, às vezes a gente não tem esse conhecimento, e a multidisciplinaridade, acaba fazendo com que esse cara, evolua cada vez mais, e como a gente tá falando do treinador de sucesso, por que não escutar as outras áreas, pra evoluir, né? Sim, e, e é isso que eu falo que eu, pros meus treinadores, eu tô pra servir, eu não tô aqui pra escolher nada, tomar nenhuma decisão grande, eu tô aqui pra servir, o que eu puder fazer da parte da psicologia, pra auxiliar o treinador a tomar melhores decisões, eu vou tá aqui, né? Exato. E às vezes eles não entendem, eles acham que a gente vai, enfim, confrontá-los, ou avaliá-los, né? E a ideia não é essa, né? A ideia de verdade é eu passar as minhas impressões comportamentais, psicológicas desses atletas, pra você tomar essa decisão, né? E assim é o físio, e assim é a nutri, e assim é o pedagogo, e assim é o serviço social. Partindo pra esse lado da gestão, né, Laís, eu vejo aqui que, às vezes o treinador esquece que ele tem que criar um ambiente favorável a ele, né? E essa é uma questão também de percepção pessoal, né? Quantas vezes o Zinho tá aqui, né? Quantas vezes eu perguntei até pro roupeiro ou pro massagista, coisas ali, saber conversar com as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Fazer, conversar com a tia da cozinha, conversar com todos que estão ao seu redor, pra que essas pessoas estejam cada vez mais envolvidas no processo, porque quem vê mais os atletas são eles, né? Quem tem esse dia a dia com os atletas, são essas pessoas que estão ao nosso redor, e por que não tratá-los como se fosse a família, né? Porque são da família. Ó, e aí? É como uma relação aqui, eu tenho duas filhas, né? É um diálogo aqui com a minha esposa, que a gente tem que ter, do seguinte, e aí, você deixou ela fazer? Então, beleza. Então, quem tomou a decisão, beleza, tomou. Eu não posso desautorizar, ou eu não posso falar uma língua diferente, daquilo que está sendo disseminado no clube. E essa questão de gestão, que às vezes o treinador tem que ter, do olhar do todo, Laís? Não é somente, ah, vou lá, troco uma ideia com a psicóloga, troco uma ideia, beleza, tá bom. Não, tem que ser algo mais profundo, tem que ser uma coisa mais em conjunto, pra que a gente seja pessoa, pra que nós sejamos pessoas de sucesso dentro da nossa carreira. Porque isso daqui a pouco vai demandar lá na frente, quando for treinador de profissional, você vai ter que conversar com o presidente, você vai ter que conversar com o diretor, com o sócio, torcedor. E aí, como que a gente vai ter essa percepção, né? É, e eu não consigo dividir as palavras treinador e líder. Treinador é um gestor de pessoas, é um líder. E ele, assim, eu acho que, por exemplo, o Tite é muito conhecido por essa liderança, essa gestão de pessoas, né? E eu não enxergo, todos os grandes treinadores dos esportes, Phil Jackson, John Wooden, né? Guardiola, enfim, eles são conhecidos por gerir bem essa parte. Então, eu acho que o treinador tem que se preocupar, sim, além dos conceitos técnicos, táticos, obviamente, mas ele não pode se esquecer da gestão de pessoas, da liderança dele. Então, para um bom líder, já emendando aqui, ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber falar, ele tem que saber só amassar o atleta, né? Então, também não só passar o atleta, né? Então, ele tem que achar esse meio termo, né? E entender que cada atleta, a gente tem que se comportar, às vezes, de uma forma, porque, às vezes, eu grito com o fulano, o fulano cresce e, puxa, joga muito. Às vezes, eu grito com o fulano, ele não joga mais nada no treino, ou no jogo. E você acha que essa percepção é do dia a dia, você acha que essa percepção é da prática? Lá no fulano, no fulano a gente sempre faz algumas avaliaçõezinhas de personalidade, a Isabela faz alguns de canais de comunicação, como o atleta aprende mais, porque a gente vai munindo os treinadores dessas informações, porque aí eu entendo como o meu atleta é, se ele é mais extrovertido, mais introvertido, é mais voltado à pessoa, é mais voltado à tarefa, eu consigo gerenciar uma conversa com ele, se ele é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico. Legal. Então, eu consigo conduzir, com o fulano eu vou conduzir mais assim, com o ciclano eu vou mais assim, não é tratar diferente, mas eu tenho pessoas diferentes, é a mesma coisa a gente estar com um parafuso e ficar só com o martelo tentando pregar, sabe a sua vida diferente? Eu tenho que ter o treinador, ele tem uma caixa de ferramentas e ele tem que saber usar a ferramenta adequada para o que ele precisa. Exato. Ele dentro de campo, ele tem várias coisas que ele pode fazer, para cada atleta ele vai ter uma resposta, e ele entender qual arma, qual ferramenta vai ser melhor para aquele atleta. É, entender também o perfil da equipe como um todo, né? Tem, às vezes, equipe que é mais melindrosa, equipe que você tem que conversar mais, equipe que no intervalo você já tem que chegar com os dois pés no peito, e isso é a percepção do dia a dia que vai dando para a gente, né? Esses feedbacks com a psicologia, esse diálogo que a gente tem com as assessorias, é extremamente importante para a gente identificar o perfil individual, grupo e coletivo, né? Porque existem essas três distinções até no âmbito psicológico, né? Porque se a gente for ver, dentro do campo tem a situação individual, grupo e coletivo, mas se a gente for traçar também o paralelo para fora, tem o sujeito no individual, tem os pequenos grupos, você tem que saber lidar com isso, e tem a parte coletiva de como você está transmitindo essa situação como um todo, para que a tua equipe realmente saiba... Performe. Aquela coisa, eu estou aqui com a caneta na minha mão, se tem dois enxergando que é caneta, e um enxergando que é lápis, a gente precisa... Conversar. Fazer com que todo mundo enxergue a mesma coisa, né? Sim. Ou seja, a Guto você falou, perfeito, se eu não sei que o cara é auditivo, eu vou começar a encher de slide com o cara lá, enfim, não vou conseguir transmitir nada, né? Às vezes o cara não é visual, às vezes, enfim, saber lidar com esse tipo de situação, né? Para a gente fechar essa situação do treinador, o papo foi fluindo tanto que... Para a gente falar direto, a gente vai falar, mas como a live, o Instagram vai cortar a gente em uma hora, vamos falar um pouquinho de planejamento de carreira, né? Para fechar essa questão do treinador. Como que você vê essa questão que é mais ligada ao coaching, né? O coaching individual. Essa questão do crescimento, desse mindset de crescimento do treinador. Como que é o cara que vai atingir os sonhos dele? O que esse cara tem que ter como premissa na vida dele? O primeiro ponto é onde ele quer chegar, né? Que tipo, assim, como é que chegar parece meio óbvio. Ah, eu quero chegar na seleção brasileira. Não, mas calma. Onde você quer trabalhar? Ah, quer trabalhar com base. Não, meu sonho é ser referência na base. Não, eu quero chegar no profissional. Isso vai determinar todas as suas tomadas de decisões de carreira. Porque se você quer ser um grande treinador, referência na base, sei lá, treinador na seleção brasileira de base, e você vai e aceita ser auxiliar técnico, sei lá, no profissional de um time, sei lá, em Minas, na Bahia, faz sentido? É, entendi. Eu sei que às vezes o futebol... Pode ser um degrau também, né? É, eu sei que às vezes o futebol não nos... Não dá pra gente ficar escolhendo muito. A gente tem que pegar muitas vezes as coisas que acontecem, né? E a gente pode usar como degrau pra isso. Mas a gente tendo que escolher, a gente podendo escolher, a gente tem que fazer... A gente pode fazer escolhas mais assertivas voltadas ao que a gente quer. Sim. Então, pra isso tem que estar muito claro onde você quer chegar. Exato. Então, pro treinador que tá assistindo aí e nunca pensou a respeito, qual que é o teu maior sonho? Ah, é um profissional mesmo? É uma seleção? É um clube na Europa? Ou um... Puxa, é na base? É um grande centro de clube formador? Enfim. Aí você pensar o que você quer, de verdade, e traçar um plano de ação pra isso. Quais conhecimentos me faltam pra isso? Que eu preciso fazer um curso, uma licença da CVF, um curso à parte, de extensão, uma pós-graduação? Quais conhecimentos práticos eu preciso? E quais competências psicológicas de liderança eu preciso? Porque o treinador também precisa desenvolver as suas questões emocionais, comportamentais, né? Que envolvem a liderança. Como é que eu me comunico? Eu me comunico bem? Como que eu entendo meus atos de coletas? Como eu planejo? Eu tenho... Depois eu posso compartilhar com você, Anderson. Eu tenho uma... A gente tem um... As competências também do treinador. Todas dessas e o que a gente considera importante. Então, eu te passo pra um dia você divulgar aí. Só pra falar de cada um, são muitas. É muitas. Até amanhã. Perfeito. Laís, excelente. A gente tem um minuto e meio aqui. Queria agradecer algumas pessoas aí. O pessoal da 2H, que é o Augusto, lá, né? Que eu trabalhei no Curitiba, tá aí presente. Acho que tem algumas psicólogas também que estavam presentes aqui, né? Vou dar um abraço pra elas também, que devem te conhecer. Uma que eu vi... É, eu aqui também. É, uma que eu vi é... Inclusive, é a professora supervisora, que é minha parceira lá da CEUSP, que traz estagiários pro Ituano. Beijo, Silvia. Que legal. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá. Eu... Muitos trabalhos do Ituano, porque a gente tá ali perto, né? Então, acaba jogando amistoso, acaba se enfrentando nas competições. E é um perfil educacional fenomenal. Profissionais de extrema... Pô, o Vinícius é... É fantástico. Começou lá no Sub-15. Hoje tá no Profissional. O cara aqui foi resiliente pra caramba. Ele é um grande exemplo. E você aí, né? Que tá chegando também no Profissional. Desejo sucesso pra você. Você possa atingir cada vez mais seus sonhos aí, Laís. E agradecer você aí. Muito obrigada, Anderson. Um sucesso nesse retorno aí pros treinamentos. Ótimo trabalho. Muito obrigada. Parabéns pela página aqui. Tá muito bacana. E é isso aí. A gente se fala. A gente se vê por aí, pessoal. Isso aí. Pessoal, vai estar salvo lá no YouTube. Quem puder acessar, pode acessar lá a página do La Tática, tá bom? Boa noite. Obrigado a todos aí. Obrigada, Anderson. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.